Signo de Capricórnio, sejam também bem-vindos aqui ao Planeta Sérgio. Neste momento estou a fazer a leitura para o ex de Julho, para quem é Capricórnio, Lua em Capricórnio ou Ascendente em Capricórnio, está aqui a ver. Se vocês sabem qual é que é o vosso Ascendente ou Lua, vão ver também os outros vídeos. Eu tiro aqui três cartas. A primeira carta fala do momento presente, a segunda carta fala do objeto da dificuldade e a terceira é um conceito do Tarot. Vamos lá ver então o que é que as cartas dizem para vocês. Ora, bora lá. Uma cartinha, duas e três. Ora bem. Aqui por baixo, uau! Estão a vibrar na onda dos leões, não é? Com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, este é um mês que vai passar rápido, rápido, rápido e vocês vão ter que se pôr a pau, vão ter que se pôr a mexer para abraçar aquilo que vos vai aparecer. Portanto, é um mês de muita informação, gente a entrar na vossa vida, coisas a acontecer repentinamente e vocês vão ter que lidar com isso. Reparem também que o Sol está no signo de Caranguejo, logo a Sombra está no signo de Capricórnio e portanto não é uma altura em que vocês se sentem particularmente com a vossa força vital no máximo, não vos apetece fazer nada, mas este mês vai ter aqui alguns desafios. Bem, vamos ver quais são. O momento presente fala de uma altura em que vocês estão bem, a nível emocional, portanto saiu a carta do 10 de Copas, não poderiam estar melhores, estão a vibrar numa onda espetacular, a família está feliz, a relação está bem, está tudo como deve estar e a carta do 10 de Copas diz que vocês se não estão ainda neste estado, caminham para lá. Muito boa, muito boa carta. Nos desafios, o 8 de Copas, portanto, também o desafio tem a ver com as emoções, que é, nós temos a nossa família que escolhemos e temos a família que não escolhemos, não é? E muitas das vezes, ai está tudo muito bonito, tudo muito cor-de-rosa na nossa relação a dois, com a namorada, com o namorado, com o marido, com a mulher, mas depois vai-se a ver e em casa está uma porcaria, não é? Porque não fazemos as pazes com a mãe, não fazemos as pazes com o pai, com os irmãos, não damos valor às pessoas que estão à nossa volta, àqueles que nos criaram, não falamos com a família, para quê, não é? Portanto, não adianta estar tudo muito bonito numa casa se depois, de repente, nós somos pessoas que guardamos rancor do resto da família. Esta carta vem aqui dizer que chegou a hora de perdoar os outros, chegou a hora de perdoar, isto claro que é uma mensagem para muita gente, mas esta carta fala de perdão, chegou a altura de perdoar as pessoas que estão na vossa vida, principalmente na vossa família, e até tomar conta delas, não é? Depois, a carta que vem aqui dizer, como resumo, é a carta do Três de Espadas. Realmente eu acredito que esta situação pode residir na infância, em algum trauma familiar, diz que vocês estão magoados ou magoadas com alguma pessoa até da vossa família, ou até mesmo com alguém, pode ter origem também na vossa relação, no casamento, ou numa relação anterior, isto tudo tem muito a ver com o casamento, e eu não vejo aqui que seja o mesmo muito fácil para vocês, a nível emocional. Vamos tirar aqui uma carta dos anjos, a ver o que é que a carta diz. A carta fala precisamente do chakra do coração, reparem, o chakra do coração, o vosso coração, ela está com as mãos no coração, este coração está cravejado de espadas, vocês estão a ter muita dor este mês. O amor é o cerne da questão, o teu coração é o ponto do teu ser físico, que mais se sintoniza com o amor, é seguro amares e seres amados do coração aberto, enquanto nós estamos por perto oferecendo proteção e orientação perfeitas. É a altura de curarem o vosso amor, o vosso coração. Ok? Muito obrigado por estarem aqui até ao final deste vídeo, comentem, deixem like, até já, subscrevam!